Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar sobre o acordo de leniência que ocorre quando uma empresa envolvida em algum tipo de ilegalidade denuncia o esquema e se compromete a ajudar na investigação. Em troca, pode receber benefícios como redução da punição. Para entender melhor como esse mecanismo jurídico funciona, convidamos Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União. Olá, ministro. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado. É um prazer estar aqui, Carla. Bom, trocando em miúdos, né? O acordo de leniência é uma espécie de delação premiada para as empresas? É mais ou menos isso. Na verdade, o objetivo da delação premiada, desculpe, da corleniência é fazer com que a empresa colabore com o processo de investigação, mas mais que isso, ela mude as suas práticas. É importante que a empresa, ela passe a funcionar como um agente colaborador do combate à corrupção, de forma não só a permitir a punição do fato que já aconteceu, mas também a permitir que não hajam mais ou impedir que hajam fatos futuros de corrupção em relação a essa empresa. Então, é uma espécie, digamos assim, de busca de compliance. A palavra compliance significa, basicamente, um novo comportamento, um compromisso, uma atitude objetiva que a empresa adota para que não haja práticas de corrupção no futuro. E isso se dá na medida que a empresa, a partir desse acordo, dessa delação, dessa coordeniança, venha a adotar regras internas, procedimento interno na relação com os Estados, com os agentes do Estado, que sejam proibitivas, que coibam o processo de corrupção. Ou seja, recebe uma segunda chance, mas em contrapartida tem que fazer o dever de casa, tem que mudar comportamento e atitude. Tem que fazer o dever de casa e tem que fazer o dever de casa muito firme. O processo da coleriência é um processo que não é só no Brasil, ela ocorre no mundo inteiro. E no caso brasileiro, ela vem adotar a primeira vez no âmbito do Cade. Existe uma diferença da coleriência do Cade porque nós temos na lei anticorrupção. E a diferença é que no caso do Cade, ela se dá só com a primeira empresa e é porque isso decorre do fato de que essa empresa, ao fazer a coleriência, também gera um benefício penal para os seus funcionários. Então, o incentivo que se dá no Cade é exatamente porque ali se trata de um cartel para um denado objetivo. No caso do acolho-leniência, não há o benefício penal, não há extensão penal automática com o acolho-leniência. Então, é só na esfera administrativa. É só na esfera administrativa, só em relação à empresa. E se deve também pelo fato que no acolho-leniência, ele lida com múltiplos crimes e não apenas com um cartel específico em relativo a uma chamada quebra de monopólio ou quebra de licitação. Há um processo de situações corruptivas diferentes, diferenciadas, desde a corrupção de um oficial, por exemplo, da área tributária, de uma área de fiscalização, até eventualmente a corrupção de um juiz ou a corrupção de funcionários de empresas estatais, como nós vemos no caso do Lava Jato. O fato é que o processo de leniência é um processo que a empresa submete a uma série de requisitos, que devem ser requisitos rígidos, ressarcimento erário, regras de comportamento que sejam compatíveis com o combate à corrupção e a colaboração efetiva na investigação em curso. E qual é o papel do Ministério Público nesse processo? O Ministério Público, ele participa pela dimensão penal da atuação dele. O que nós temos na legislação brasileira, na verdade, é uma certa complexidade, por isso se tornou necessário até um ajuste pela medida provisória de 603. É que a nossa legislação, ela se reproduz em diferentes regras. Então, nós temos a 8.429, nós temos a lei de combate ao cartel, que é a lei de defesa da concorrência, nós temos a lei 12.846, que é a lei de combate à corrupção, e nós temos a legislação do próprio final de contas, a 8.443. Todas as legislações, elas são concorrentes. E nós não temos da própria lei uma, digamos assim, segregação daquilo que se aplica a uma ou outra. Todas elas se sobrepõem. Por isso, era necessário que o processo, ele incorporasse de maneira mais clara todos esses agentes, Ministério Público da União, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União e o próprio Tribunal de Contas da União. Esse é o esforço que se traduziu na medida provisória de 603, que nada mais é do que um produto de um debate que já existe no Congresso, já está tramitando o Congresso. Agora, para exemplificar para a gente entender melhor, na prática, o que muda em relação à legislação atual? O que está na CNP? A lei, na tramitação do Congresso, por exemplo, há uma previsão, a 8.49, que é a lei de improbidade, ela proíbe transação. E aí o Ministério Público, por exemplo, estava fazendo transações que poderiam ser questionadas depois, porque há uma proibição expressa de fazê-la. Então, por exemplo, a pedido, inclusive, para o Ministério Público se revogou. Permitiu essa proibição, permitiu que o Ministério Público possa fazer transação. Do outro lado, há uma previsão expressa de incorporação do TCU no processo, que não havia na 12.846. A 12.846 não previa em que momento ou que fase ser obrigatório o encaminhamento dos assuntos ao TCU. Então, isso vem a ser previsto. O que não é compatível, por exemplo, é que o TCU venha acompanhado desde o início, que é um debate que se estabeleceu no momento da mídia e que era um debate artificial, porque a lei não proíbe que o TCU venha acompanhar antes. Apenas diz que, num danado momento, o TCU tem que ser um ator obrigatório do processo, sem prejuízo que ele venha fazê-lo antes. Da mesma forma, o próprio Ministério Público Federal poder atuar nesse processo, inclusive, no projeto de lei, não está na medida provisória, mas está no projeto de lei que veio do Senado, há uma previsão que, no caso de uma colinância com assinatura, com a participação do Ministério Público, o Ministério Público possa também, por juízo próprio, fazer uma transação penal. Ou seja, estender isso com um acordo de delação premiada num único documento. Então, todas essas mecanismos tentam fazer o quê? Integrar todos os processos e não criar uma base de concorrência que só gera insegurança jurídica e que impede a última análise da própria empresa de colaborar, porque ela não sabe com quem ela vai se relacionar, com quem ela vai fazer acordo, ou se o acordo que ela está fazendo com um órgão, de fato, vai ser definitivo. Bom, tem muita gente que critica a delação premiada por achar que pode abrir brecha para impunidade, porque a pessoa comete o crime, denuncia o esquema, tem lá a redução da pena e fica por isso mesmo. Esse mesmo argumento pode ser aplicado no caso do acordo de leniência, já que também não tem reflexos nessa ação penal. Como é que a gente poderia responder a isso? A reação humana natural em face de um crime, de algo que a lei proíbe e penaliza com a prisão, é uma reação de desejo de fazer justiça. E esse sentimento de justiça, em última análise, é um sentimento que se traduz em ver a pessoa que cometeu o crime ser punido. Então é natural essa primeira reação. Agora, é um sistema, e isso se mostrou muito claro nos modelos internacionais, que o sistema de colaboração premiada é um sistema que ajuda a quebrar, digamos assim, um sistema de crime. Hoje o crime não é um problema estritamente de um indivíduo que cometeu o crime, mas grande parte com organizações. Então onde é que surge a primeira vez o modelo de delação? No combate à máfia, nos Estados Unidos, em que você busca atores ou pequenos participantes a delatar a organização como um todo e, portanto, acabar com a organização. Então o crime se tornou também uma forma organizada de violar a lei e de prejudicar a sociedade. Por isso que o instrumento da delação, da mesma forma que a leniência, vem a colaborar, a fortalecer o modelo em que a própria organização é atingida, pegando todos os criminosos envolvidos. Então, de fato, o modelo de delação, assim como o modelo de leniência, eles são instrumentos fundamentais. Agora, os instrumentos têm focos diferentes. A delação lida com o criminoso, lida com a pessoa jurídica, tanto que o benefício é penal. A leniência lida com a empresa. A leniência lida com o fato de que a empresa detém informações relativas ao seu funcionário, e essas informações são úteis para a investigação, e mais com isso, a empresa tem como instrumentalizar-se para combater a corrupção e ser um agente de combate à corrupção. Então, ela não pode tolerar mais que seus funcionários façam e pratiquem a corrupção. Bom, já foi assinado algum acordo dentro dessas novas normas? Ainda não. Os processos estão bem avançados. Agora, é um processo que exige muito, digamos assim, acúmulo e entendimento, não só com, evidentemente, as empresas que estão pretendendo, mas também entre os órgãos. Hoje está em curso um debate muito intenso com a Petrobras, com o Tribunal de Contas, eu tenho reunido com todos os ministros do Tribunal de Contas, com os integrantes do Ministério Público Federal, além da JU e da CEJU, todos eles debatendo os parâmetros e os, digamos assim, as diretrizes que devem orientar esse acordo. Eu acho fundamental que a partir dessa convergência, porque hoje nós estamos vendo uma convergência desses atores, que essa convergência se traduza no produto que seja bom para a sociedade, que a sociedade reconheça isso como um avanço. E eu acho que nós estamos, de fato, conseguindo isso. Bom, em que estágio está a tramitação da medida provisória? E só lembrando que o PPS entrou aí com uma ação no STF, questionando aí a constitucionalidade dessa MP, porque eles acham que esse não é um assunto para a medida provisória. Enfim, como é que está o andamento de tudo isso? Em relação ao processo da medida provisória da habitação, agora o Congresso voltou, vai se instalar a comissão especial na Câmara-Senado, comissão mista, que vai preparar o parecer para o plenário, da mesma forma que vai tramitar o projeto de lei que está em curso na Câmara, que é originário do Senado. Evidentemente, o que for aprovado primeiro, em princípio prejudica o outro, encerra o outro, que os dois mais ou menos se reproduzem. Em relação à ação do PPS, recente ação, eu não tenho muito receio. Eu acho que hoje se instrumentaliza muito a ação judicial como finalidades políticas. E eu vejo esse tipo de mecanismo se estabelecer também aqui, nesse caso. Existe uma relevância urgente na adoção. O governo esperou o Congresso exaurir essa discussão. Mas, infelizmente, na não deliberação na Câmara, a legislação continua, permanece o impasse. E nós estamos vendo a economia prejudicar. Esse impasse, que é o impasse político, e o último análise, está prejudicando também o processo econômico. Já que há uma repercussão clara, evidente, dos processos de investigação na realidade econômica. Então, é necessário que haja uma forma de resolver essas tensões, esses nós, que o último análise não pode ser contra a sociedade. O instrumento de combate à corrupção não é um instrumento contra a sociedade. É a favor, a favor que permita combater a corrupção, mas também permita construir soluções ou alternativas que não percam empregos, que não se perca dinheiro de investidor, que bancos não percam seus empréstimos que eles concederam, e assim por diante. Está certo, então, ministro. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Carla. Sempre à disposição e agradeço estar aqui. Bem, outras informações, então, no site da AGU. E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal